Olá, gente linda da internet! Eu vou fazer uma mágica, mas não pisca, senão você vai perder. 1, 2, 3 e... Meu Deus! Dupliquei os bebês reborn! Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Até mágica eu vir aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Simone Fortuna. Eu faço essas coisas fofas aqui, ó. Faço bebês reborn ou bonecas quase reais já há 13 anos. Amo ver o trabalho. Pelas minhas contas, eu já fiz mais de 500 bebês, sabia? Princesia! Eu também dou aula de reborn. Eu sou professora em um curso online de bebê reborn. E o meu curso online, eu tenho muita honra, muito prazer em falar que é o único curso online no Brasil com acompanhamento diário da professora via grupo fechado no WhatsApp. Isso mesmo! Assim que a minha aluna entra lá no www.comofazerbebereborn.com além de ter acesso a todos os módulos, aprender a fazer um bebezinho reborn do zero, do zero mesmo, gente. Inclusive, eu ensino até a rebornar uma boneca pra quem quiser. Isso, uma boneca normal mesmo. Até isso eu ensino no curso. Além de ter contato com todos os bônus que tem lá no curso, a aluna aprende a não só enraizar, mas também a colocar peruquinha. Enfim, um curso super completo. Ela recebe um link e ela cai direto dentro do meu grupo, fechado e vivo do WhatsApp, onde a gente conversa o dia inteiro, né? À noite, às vezes também. De pedrugada, de vez em quando. Porque quem gosta do que faz não tem tempo ruim. E eu tenho muito prazer, muito orgulho de dizer que as minhas alunas vendem muito, ajudam umas às outras. Enfim, é um grupo onde a vibe é muito boa, é muito positiva e isso me faz incrivelmente feliz. Então, se você conhece alguém que gostaria de aprender a arte reborn da maneira correta, a partir do zero, mesmo que nunca tenha tido contato com artesanato ou pintura, pede pra entrar lá no www.comofazerbebêreborn.com que você vai descobrir aí, ó, um mundo novo, um hobby maravilhoso, uma renda. Eu tenho muitas alunas que nunca tinham trabalhado e estão aí ganhando dinheiro, ajudando em casa e isso é muito legal. Me enche de alegria. Então, se você conhece alguém que gostaria de vir pra esse mundo, pede pra entrar lá no www.comofazerbebêreborn.com que eu vou estar te esperando lá do outro lado da tela. Agora, chega de falar, gente, essa coisa linda aqui, ó, adivinha o nome dela? Também é Chloe, isso mesmo. A mamãe Alexia escolheu esse nome e agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Ah, meu Deus, olha aqui, ó, o frufruzinho da bundinha. Ai, meu Deus do céu. Todos os detalhes dessa princesa pra vocês. Quem gostaria de ver? Quem gostaria de conhecer essa coisa linda? Vem com a gente! Gente, dá uma olhada nisso. Tem coisa mais linda? Essa princesa, essa coisa maravilhosa, também chama Chloe. Foi feita com todo o amor do mundo pra mamãe Alexia e pra vovó Alessandra, de Fortaleza, Ceará, que são duas fofas. Mamãe Alexia, um beijo pra você, princesa. Essa daqui é uma bebê muito especial porque ela foi feita pra ser o presente de aniversário da mamãe Alexia. Então a mamãe Alexia tá, assim, super ansiosa. Fala assim, mamãe, já vou chegar aí, tá bom? Pra te dar um abraço. A Chloezinha foi feita do jeitinho que a mamãe Alexia pediu. Quem quiser ver mais detalhes dela, fotos bem de perto, depois do vídeo, entra lá no meu Instagram, que é o Cefortuna Tudo Junto. Se você ainda não me segue, tá perdendo tempo, é o Instagram mais fofo do Brasil, eu juro pra vocês. Várias fotos dessa e de outras bebês que eu já fiz. Essa princesa aqui é super detalhada. Apesar de ser uma pintura de bebê branquinho, ela é super detalhada. Se vocês repararem, olha... Ai, meu Deus do céu! Dá uma olhada nisso. Aqui é uma textura onde, ó, tem o coradinho da bochecha. Aqui já é outro tipo de cor. A sobrancelha é extremamente delicada. A bebê revorna e não tem sobrancelha marcada. Dá uma olhada aqui no sombreamento, na testinha. Olha a mão, gente. Olha isso. Olha aí, gente. Tô até de pulseira aqui, ó. Dá uma olhada na mãozinha desse molde. Eu sou encantada com esse molde. Sou apaixonada. Não é à toa que ela é igualzinha à minha Chloe, né, gente? Ó, os meus bebês vão pra casa com chupeta magnética. Vai pra casa com essa roupinha, roupinha de troca, uma madeira de leite falso. Também vai pra casa com acessórios de cabelo, escovinha e pente, guia de cuidados, certificado de adoção. Enfim, gente, é muita coisa. É um enxoval super lindo, super completo. Gente, enraizada fio a fio na fibra. Então, o cabelo dela é, ó, a perfeição. Dá pra fazer penteado. Olha que delícia de cabelinho, gente. Pra que ela seja, assim, bem molinha, ela tem corpo de tecido, que é uma delícia. Olha isso, gente. Você começa a erguer o bebê, ó, a cabecinha já vai pra trás. Por quê? Porque ela é molinha. Ela é igualzinho um bebê real na hora de carregar. Olha. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Eu sou encantada com um bebê, assim, de corpinho de tecido. Ela tem braços e pernas inteiros. Então, ela pode usar fraldinha, calcinha. Pode usar, também, roupinha regata. Fica linda. Vocês gostaram dessa princesa? Eu tô aqui encantada, apaixonada. Se você quiser uma igualzinha, pede pro papai, mamãe ou responsável enviar e-mail no simonefortuna.com Que vai ser um prazer receber a sua encomenda. É isso, pessoal. Se vocês tiverem dicas do que vocês querem assistir nos próximos vídeos, não esquece, deixa aqui no comentário pra mim. Também não esquece de fazer a sua inscrição, porque muito em breve nós teremos sorteios de bebê reborn. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Dá beijo, Floizinha. Fala. Um beijo, mamãe Alexia. Um beijo, canal Sifortuna. Tchau, tchau.